Queridos amigos e irmãos, continuamos nossa reflexão sobre o documento da iniciação na vida cristã. Os sujeitos mais importantes do processo da iniciação na vida cristã são os adultos, porque um adulto, a gente pensa que busca a iniciação cristã por uma decisão pessoal, procurando o sentido da vida, do mundo, da morte, que não encontra em si e nas propostas do mundo. A iniciação de adultos à vida cristã requer o envolvimento e a responsabilidade de toda a comunidade de fé. E sobre eles exerce grande influência positiva o testemunho da participação da comunidade nos ritos e nas celebrações que se realiza na experiência de Deus. Aquela experiência iniciada na escuta da palavra. Outros sujeitos da iniciação na vida cristã são os adolescentes e os jovens. O trabalho evangelizador desenvolvido com adolescentes e jovens precisa ir além da sensibilização da orientação e do entretenimento, como às vezes acontece. Ele tem que priorizar o crescimento espiritual, a educação para a responsabilidade pessoal e social, a ética nas relações humanas, profissionais, afetivas e sexuais e a orientação vocacional. Os grupos de jovens constituem-se em espaço de formação processual e integral, continuando a caminhada da iniciação na vida cristã. É necessário haver mais entendimento e colaboração entre a catequese, sobretudo de crisma e o setor juventude, para que ambos, mantendo a própria identidade e metodologia, prossiga na inspiração catecumenal. O desafio do processo de iniciação na vida cristã para adolescentes e jovens está, sobretudo, no modo de apresentar-lhes Jesus como alguém que vale a pena ser seguido como um amigo muito próximo, mestre e senhor de sua vida. Nesta fase da busca de heróis de todos os tipos, as biografias de santos, santos, sobretudo santos jovens, salientando o seguimento de Jesus e suas atitudes evangélicas, tendem a ser importantes instrumentos de abertura à transcendência. O convite às atividades das comunidades paroquiais, o auxílio em eventos e nas ações pastorais são bons desafios que conduzem a percepção do envolvimento dedicado à vida em comum. As missões jovens e também o voluntariado missionário também propiciam uma experiência de doação de si aos que mais precisam. Ao mesmo tempo, despertam maior sensibilidade para a justiça e a paz. Especialmente jovens vivem na cultura digital, que é sinônimo de acesso, conexão com pessoas e lugares de todo o mundo. É importante conhecer e valorizar a cultura midiática, superando os preconceitos e a desconfiança sobre as novas tecnologias. Os novos meios de comunicação social são excelentes instrumentos para a ação evangelizadora, porque oferecem importantes benefícios e vantagens desde uma perspectiva religiosa. Agora, é fundamental trabalhar com os jovens, é o fato de que a riqueza da nova cultura digital não substitui a beleza do encontro, da proximidade e da convivialidade presencial que são essenciais na família, na sociedade e na comunidade. Há muitos adolescentes e jovens vivendo situações difíceis e desafiadoras, como por exemplo, violência familiar, exclusão social, carência afetiva, vivência sexual prematrimonial, gravidez não planejada, baixa autoestima, doenças, alcoolismo, dependência química, desemprego e até suicídios. Nesses casos, a acolhida e a capacidade de escuta dos pastores e também da comunidade são ainda mais essenciais. A igreja precisa ser o lugar onde se sentem valorizados, apoiados e capazes de vencer os desafios que a vida lhes apresenta. Podem ser também preparados para mais tarde dar ajuda a outros que estiverem em situação semelhante. Enfim, outros sujeitos da iniciação são as crianças. Não colocamos em primeiro lugar antes os adultos, enfim as crianças. A criança é capaz de manter uma relação com Deus e o faz de forma muito espontânea e pura. Consegue perceber a beleza, a justiça e a bondade de Deus ao reconhecer a criação, a amizade e os gestos de valorização da vida. O que aprende por meio de dinâmicas e músicas, através de literatura infantil e o que experimenta pela escuta da palavra de Deus e pelos ritos, tende a repercutir por toda a vida. No processo de iniciação na vida cristal, com as crianças, devem predominar a convivência em clima de fé. O amor como caminho para a experiência da transcendência e a relação do que lhe é comunicado sobre Deus com a vida prática. As histórias bíblicas, as parábolas, podem envolver as crianças de uma forma atrativa e sensível, levando-as a acolher o que lhes é anunciado. Isso supõe também uma escolha de textos bíblicos adequados à compreensão e aos sentimentos de cada criança. É recomendável que os responsáveis pela iniciação das crianças aprendam a ler o que a expressão corporal infantil revela e o que no profundo do ser tenta comunicar como expressões, desenhos, olhares e gestos. O processo formativo supõe aprender com a pedagogia das perguntas e das respostas para se chegar ao que realmente as crianças querem expressar. É importante, por isso, construir com elas as regras e responsabilidades. As crianças também têm um espontâneo potencial de sensibilidade pelos que sofrem, de fazer algo em benefício dos outros e de atrair a comunidade à própria família. Não podemos esquecer aqui as pessoas com deficiências. Para acolher uma pessoa com deficiência é necessário escutar a própria pessoa, procurando saber como ela habitualmente realiza suas atividades na vida diária, em casa, na escola ou em outros ambientes. No caso das crianças, é importante conversar com as famílias e, se necessário, com o consentimento dos pais, contatar a escola, uma vez que os professores, por já estarem em interação com a criança, poderão ajudar com sugestões interessantes. Caso haja na comunidade alguém da área da educação especial ou da psicopedagogia, será de grande ajuda. O que não deve ocorrer é a formação de grupos apenas com pessoas com deficiência. Isso não. Pois o melhor para elas e também para a comunidade é estarem incluídas nos grupos existentes. Nos ambientes da comunidade paroquial, devem ser também consideradas as questões que se referem à acessibilidade atitudinal, comunicacional, arquitetônica, a locomoção, a adaptação do mobiliário ou outras necessárias, a fim de garantir o bem-estar de todos, especialmente das pessoas com deficiências. Temos um grande trabalho a fazer para poder acolher a todos e oferecer a todos esta caminhada bonita da iniciação à vida cristã, respeitando as particularidades de cada um. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.